Eu estou definitivamente cansado, principalmente a hora que eu estou gravando esse vídeo, mas eu acredito que esse vídeo seja de suma importância para o canal. No ano passado, eu gravei com relação a essa questão da regência planetária do ano de 2019. E claro, naquele vídeo em questão, eu dei algumas explicações muito mais ligadas ao fator da mítica com relação aos cultos afros, e acabei não me aprofundando muito com relação, de fato, às regências dos anos que se seguem. Bom, 2020 está vindo e uma das dúvidas que muita gente tem é com relação à regência do ano que se segue. Então, a gente vai ver muitos canais falando, inclusive, de forma muito diferente, onde alguns afirmam que vai ter regência no ano seguinte de Oxóssi com Exu, outros canais falam com relação a Xangô e Exu, e a gente acaba sendo sempre indagado, de fato, quem irá reger o próximo ano, quem irá reger o ano de 2020. Então, após a intro, a gente vai falar sobre essa questão de regência, e eu vou trazer alguns dados para que a gente possa conversar. Eu espero realmente que esse vídeo seja um vídeo extremamente somativo a você inscrito aqui do canal TRP. Então, logo após a intro, a gente volta. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Antes que a gente começar esse vídeo, já vou pedir, deixa seu like, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos aí nas redes sociais. Claro, verifica se você é inscrito, se não é inscrito, se inscreve e também ativa o sininho. Eu também vou pedir a você que nos siga lá no Instagram. O nosso endereço lá é o arroba temploreinodipróculo.oficial. Certo? Vamos para o vídeo em questão. Muita gente me pergunta com relação ao ano de 2020 quem irá reger. E é muito natural a gente ver hoje muitos sacerdotes, inclusive de cultos afros, se manifestarem e até dar os seus posicionamentos. Claro que a gente não pode dizer que todo mundo fala a mesma coisa. Como eu disse anteriormente, alguns sacerdotes afirmam que o ano será regido por Oxalá, outros por Oxóssi com Exu e outros ainda por Xangô e Exu. Em verdade, a gente tem fundamentos para que muitos desses sacerdotes se fixem, se tenha como base ali Oxalá, outros momentos Oxóssi e principalmente quando se trata com relação a Xangô. Sim, o próximo ano, o ano de 2020, ele inicia num dia de quarta-feira. Na quarta-feira é também um dia dedicado a esse orixá, Xangô. E por isso, muitos místicos, muitos sacerdotes acreditam que o ano de 2020 será regido por Xangô, juntamente com Exu, ali no meio do ano em diante. Outros sacerdotes acreditam, basicamente, que o ano será regido por Oxalá. Porque, se tratando de astrologia, o ano será um ano do planeta Sol. Exu, obviamente, fazem essa interligação do Sol com Oxalá. Note que há uma diferença de entendimento desde o dia que começa o ano, até mesmo o planeta regente. Bom, a miúdos, se a gente fosse aqui discutir sobre isso, eu vou relembrar o que eu falei no vídeo do ano passado. Me parece, inclusive, que a gente entra meio que num loop quando chega essa época, novembro, dezembro, porque muitos desses vídeos, basicamente, são reafirmações para um ano que se segue. E muito do que a gente falou num vídeo anterior, no ano passado, acabamos falando naquele ano ali que a gente está fazendo esse vídeo, digamos assim, muito mais atualizado. Eu falei claramente que, quando se trata dessa questão de orixá, a gente não pode generalizar. A gente, além de ter a diversidade de cultos afros dentro do nosso país, existem também, em outros países, as culturas mais diversas. Por exemplo, na China, a gente poderia dizer de forma muito bem clara que o culto afro é quase que inexistente. Quando nós falamos de Japão, ainda vemos alguns irmãos que, sim, são umbandistas, possuem templos, mas o número ainda é muito menor comparado a outras religiões do povo lá japonês. Logo, a gente não poderia generalizar em dizer que o próximo ano que se segue é do orixá X, Y ou até mesmo Z, pois isso não valeria de forma igualitária para todo o nosso planeta. Ok? Quando nós vamos para dentro desse contexto de ver quem irá reger o próximo ano, qual força, qual força da natureza, qual entidade, qual divindade, e aí você vai dar o nome que você quiser, irá reger, isso não era visto no passado de como nós vemos hoje em dias atuais. Antigamente, um babalorixá, ele verificava qual seria o orixá regente do ano seguinte daquela comunidade. Logo, a gente poderia dizer que uma comunidade lá no estado de São Paulo iria ser regida, por exemplo, por Oxumaré, e lá na Bahia, no norte da Bahia, a gente teria, por exemplo, uma outra comunidade aonde o orixá que iria reger no ano seguinte seria, por exemplo, a própria Oxum. Então, a gente acaba vendo esse tipo de informação que se generaliza e se toma uma proporção e acaba trazendo, na verdade, o desconhecimento, acaba entrando dentro do que eu chamo de obscuridade, porque não é um conhecimento nato, não é um conhecimento realmente massivo. Então, sabemos que essa questão de regência do ano não valia para um território nacional, para um estado, ou até mesmo para um país, continente, e aí até mesmo poderíamos dizer o planeta. Essa regência valia somente para aquela comunidade em questão que o babalorixá abria um jogo em específico para saber a regência do ano seguinte. Hoje a gente vê essa confusão onde muitos sacerdotes acabam colidindo conhecimentos da astrologia, colidindo conhecimento até mesmo das energias planetárias, e fazem uma grande confusão. E aí começa, já em novembro, aquelas indagações. Tata, quem irá reger o próximo ano? Eu sempre brinquei. Todas as vezes que me perguntavam isso, eu sempre brincava. Eu sempre dizia que o próximo ano será regido pelos meus ancestrais. Porque, principalmente em dias atuais, a gente nota que aquelas pessoas que são filhas ou filhos do orixá regente, acreditam que irão se dar muito melhor do que os outros. E isso acaba sendo, podemos assim dizer, uma coisa que entra em um desequilíbrio, em uma falta de equilíbrio. Porque aquele filho que é de Xangô acha que o ano de 2020 vai poder tudo. E não se para para pensar aonde que acharam que Xangô seria o regente do ano seguinte. Como eu disse anteriormente, Xangô está determinado por alguns sacerdotes para ser o regente do ano de 2020 pelo simples fato do ano começar num dia de quarta-feira. Para alguns umbandistas, para alguns candomblesistas, por exemplo, o ano será de Oxalá, porque ali existe a regência do planeta Sol. Em verdade, a gente está dentro de um ciclo, e aí eu vou estar falando algumas datas para que a gente aqui não possa confundir. Eu anotei algumas datas para que a gente não pudesse assim entrar numa confusão. Em realidade, nós temos um ciclo aonde um planeta é regente e existem outros planetas que agregam essa regência, dando nuances. De 1909 a 1944, tivemos a regência de Marte. Ou seja, Marte reinou durante 36 anos, e durante esses 36 anos houveram outros planetas que deram aporte a essa regência de Marte. De 1945 a 1980, foi a vez justamente do planeta Lua. Em 1981, até o ano de 2016, tivemos assim a regência do planeta Sol. Lembrando, o Sol, até 2016, reinou durante 36 anos, tendo outros planetas para dar o seu aporte. Logo, entramos no ano de 2017 com a regência de Saturno, aonde Saturno, no ano de 2019, teve o aporte de Marte. E no ano de 2020, Saturno terá o aporte do Sol. E aí muita gente começa a meio que entrar em pânico. Eu vi, inclusive, alguns inscritos aqui do canal meio que se queixarem, em dizer, nossa, Tatá, então, basicamente, a gente vai ter 36 anos aí de Saturno e vai ser extremamente péssimo. Não! Porque a gente tem que lembrar que a regência é de Saturno, mas ele vai ter aporte de outros planetas, de outras energias planetárias. Por exemplo, no ano de 2020, a gente vai ter um planeta que é extremamente positivo, que é justamente o Sol. então, teremos assim, podemos dizer, de forma bem a trocar a miúdos, vamos trocar a miúdos, que a gente vai ter a regência de Saturno, que é doutrinador, que é o ceifador, que muitas vezes é ranzinza, mas teremos, acima de tudo, o Sol, que vai trazer as bonanças, que vai trazer os resultados positivos do que foi ceifado, que vai trazer justamente o poder, o empoderamento, justamente vindo da disciplina que Saturno aplica. Claro, esse vídeo talvez fique um vídeo curto para a gente falar sobre tudo com relação à regência do Sol e principalmente sobre a regência de Saturno. Mas o mais importante é que a gente não fique nesse achismo de que vai ser Oxóssi, de que vai ser Xangô, de que vai ser Oxalá, Oxum, Exu e quem quer que seja. Eu sempre digo que a cada ano que a gente vai transmutar energias, porque em realidade todo final de ano a gente sempre se prepara para que muitas das energias densas que nós passamos durante aquele ano a gente possa transmutar e adentrar um ano de forma positiva. Então o mais importante não é estar preocupado com quem vai reger, mas acima de tudo absorver conhecimento, sobre principalmente o planeta Sol e o planeta Saturno para que a gente possa se amaldar, para que a gente possa adentrar dentro desses dois arquétipos e assim extrair o mais primoroso e positivo desses dois arquétipos. claro que eu vou vir com um vídeo para me explicar sobre Saturno logo depois e também com relação ao planeta Sol. E isso é muito importante para que a gente possa ter esse conhecimento. sair desse fator de que ano que vem que vai reger o meu orixá ou orixá de A, B ou C. Não. Não. Precisamos, acima de tudo, ter consciência de que há uma regência de 36 anos onde Saturno terá a porte de outros planetas e cabe a nós, acima de tudo, entender esses arquétipos e absorver o que é mais positivo. Claro que eu vou vir com um vídeo logo depois desse explicando um pouco sobre o planeta Sol e em sequência também sobre o planeta Saturno. Eu realmente gostaria que esse vídeo fosse um vídeo que todo ano eu pudesse utilizar porque não fica essa coisa massiva de se repetir a cada ano a regência. Mas eu entendo também que a gente precisa muitas vezes de até uma atualização da forma de se pronunciar, da forma de se explanar uma situação. Então, infelizmente, talvez ano que vem a gente tenha que fazer novamente esse vídeo. Com relação à questão do tarô, muita gente me pergunta, tá, tá, ok, você fala muito sobre a questão dos orixás que não é válido, muito sobre essa questão do que há uma discussão gigantesca de qual orixá vai reger o ano que se segue. Mas e com relação à carta do tarô? Bom, quando nós falamos de uma nação, a gente está falando de milhões de pessoas com as mais variadas personalidades e, claro, cada um com a sua nuance um diferente do outro. Porque temos essa singularidade. Então, eu sempre digo que independente da gente jogar um tarô, verificar um conselho para o ano que se segue, a gente tem que tomar isso como conselho. Eu já até mesmo já dei a dica antes de falar sobre isso. Temos que tomar isso como um conselho e não como algo determinante que não pode ser mutável. Ora, se um oráculo, quando você joga com um sacerdote, uma semana, duas ou três, pode ser mudado e esse oráculo apresentar caminhos ou até mesmo trazer um conselho diferente daquele que você tomou anterior, imagina se tratando de uma nação. então, por isso que dentro desse fator de regência do ano, eu não vou em momento algum fazer a utilização do tarô. Em troca disso, a partir do ano de 2020, a partir de janeiro, pelo menos uma vez na semana, eu trarei aqui o oráculo, o tarô ou o próprio baralho cigano para que a gente tenha sempre um conselho para dar toda semana. Eu acho assim muito mais válido, porque esse conselho muitas vezes vai ser muito mais atualizado do que eu pegar simplesmente o deck de tarô, puxar aqui duas ou três cartas e assim dar algum tipo de conselho que talvez venha a valer para o ano que se segue ou para o ano todo, certo? Então, próximo vídeo a gente vai falar sobre um pouco do arquétipo do Sol e de Saturno e eu espero ter dado bastante informação com relação a isso. Ano que vem estaremos sobre a regência de Saturno com o aporte com a nuance do planeta Sol. Ano muito positivo por sinal. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo e, óbvio, qualquer dúvida manda aí mensagem para a gente no campo dos comentários ou através do meu e-mail tataleonardo arroba hotmail.com Está certo? Nos vemos no próximo vídeo. muito axé, gratidão e até lá, pessoal. Tchau, But first of all, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, O que é isso?